E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Erika Loane, muito prazer. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é de organização, que eu sei que vocês amam, né, quando tem vídeo de organizando a bagunça, porque literalmente, gente, tá uma bagunça. Olha isso aqui. As minhas roupas estão bagunçadas desde o ano passado. Vocês acreditam? Porque elas falam ano passado, né, dá até um impacto, assim, de muito tempo. Mas não, foi há uma semana atrás, o ano passado. Mas eu voltei de viagem, agora eu preciso organizar essa bagunça. Na verdade, isso aqui, nas araras, não está bagunçado. O que tá bagunçado é isso aqui, ó. O chão, que tá cheio de roupa, né, ó, tem até um cachorrinho ali. Tá cheio de roupa, porque eu voltei de viagem e tive que jogar tudo aqui. Isso, porque eu ainda vou viajar hoje e tenho que arrumar outra mala de novo, tenho que arrumar a mala de novo. Tá viajante a garota, né? Mas eu estou pensando seriamente em não deixar mais as roupas nas araras. Mas o que vocês acham, gente? Me ajuda. Porque parece que tá ficando mais desorganizado ainda. Olha isso aqui. Não sei, parece que tá meio, sei lá. Não sei se eu tô gostando, tô pensando em comprar um guarda-roupa mesmo. E agora eu vou começar a organizar essa bagunça junto com vocês. Porque eu quero que vocês, real, me ajudem. Coloquem aí. Eu compro um guarda-roupa ou não? Ou deixo essas coisas aqui? Talvez no final fique melhorzinho aqui a minha situação? Aí vocês me dão a opinião nos comentários, tá bom? Vamos começar arrumando isso aqui, né? Eu acho que eu vou tirar as coisas da caixa. Eu tenho mais cabides pra poder colocar os shorts, os shorts e jeans. Então eu vou tirar eles. E ver o que consigo, né? Botar nessas caixas. Tem umas baguncinhas aqui ainda. Tem as caixas da Mondial ali. E é isso. Bora organizar isso aqui. Eu vou começar organizando, que é nas caixas. Vou colocar as minhas calcinhas nessa caixa, né? E os pijamas. Eu tenho muito pijama, então não sei se eu vou guardar junto com as calcinhas. Por enquanto eu vou, né? O quê? Você está falando comigo. Você quer ajudar a mim? Inclusive, a minha amiga está aqui, ó. Me ajudando. Deixa ela ver aqui, me ajudar a dobrar essas roupas. Então tudo certo, gente. Amiga, é pra isso, né, Karen? É isso mesmo. Eu vou colocar tudo no cabide primeiro, pra depois ir organizando. As blusinhas eu vou deixando aqui embaixo. Eu tenho muita camisetinha. Parecendo uma loja isso aqui, né? Brechó. Essa roupa toda amassada, toda de qualquer jeito. Fora que eu vou tirar um monte de roupa pra doar, porque tem muita coisa aqui que... Nossa, essa blusa aqui é bem aleatória. O vestido que eu usei no ano novo. Tá limpo isso aqui? Tá. Esse aqui, olha esse vestido que eu comprei. gracinha. Tem nem evento pra usar esse aqui, nem balada eu vou. Aquelas. Mentira. E a Karen, que se assustou quando entrou aqui dentro. O que que aconteceu? Eu já coloquei um monte de roupa nas araras e não termina nunca. Não dá, amada. Não dá. Aqui eu tô com medo de achar, sei lá, um gato. Ah, então, deve ter mesmo, viu? Alguma coisa. Ainda tem a faxina na penteadeira, gente. Vocês não tão entendendo. Tá bom. Enquanto ela vai colocando esses aqui no cabide pra mim, uma ajuda, ó. Eu vou organizando as coisas nas araras, tipo, colocando os vestidos pra cá, colocando os vestidos pra cá, organizando as calças jeans pra ficar tudo bonitinho. Não, mas a Karen, gente, ela veio pra salvar a minha vida. Essa desorganização vai acabar. Acho que vai fazer dois meses que eu moro nessa casa, não é? Minha sopa não fica organizada. Minha penteadeira eu não arrumei até hoje. Não, amiga. Não tava dando, gente. Também era mês de viagem, né? Então, entendam. Você mal dormiu aqui, né, querida? É, na verdade, essa eu não arrumei ainda. Essa blusa não é minha. Nossa. Quem? É da minha irmã. Calma, não é de nenhum boizinho. Já ia falar, entreguei o bababo. É da minha irmã. Ah, amiga, tô rica, né? Essa aqui é! Essa aqui, assim, essa aqui não é minha, é de um amigo. O que é isso que eu saio aqui na minha casa? Você não tá entendendo. Amigo. Amigo, dona Erika. Eu quero saber onde eu enfio tudo isso de roupa. Basicão, assim, eu gosto. Então, mas aonde que eu boto essa sopa sendo que eu nem uso? Bom, aproveitando que a Karen tá aqui, eu vou pedir a opinião de umas roupas minhas. Aí ela já me disse se eu fico ou não. Essa blusa, tem lugar pra eu sair com ela? Ai, amiga. Agora começa a ter que ser novos, talvez, né? Não, não é verdade. Será? É válido, óbvio. Dá pra sair? Dá pra sair. Tá, amiga. Deixa. Vai ter muitos lugares pra gente sair. E essa? Sim. Também? Sim. É, bonitinha, né? Se ela não gostar, eu vou jogar uma roupa balançada. A roupa balançada dessa menina aí é mó, hein? E essa blusa? Eu não sei por que eu comprei essa blusa, mas era branca, né? Eu precisava de roupa branca pano novo. Talvez pra um lugar mais sofisticado. É, vai que um boy te ama pra um jantar, amiga. É, né? Sei lá, no Paris 6. Bonitinha. No Paris 6, nossa, que boy é esse? Ah, tem que... Chamou o namorado direto, porque, né? Tem que namorar assim, gata. Não. Brincadeira. Mas eu vou deixar aqui. É, tem um jantar romântico, né, gente? E essa? E essa? São a mesma blusa? Eu quero que vocês me respondam. Tem quantas Ericas aqui? Será que é duas igual? Eu comprei eles quantas roupas, quantas calças eu comprei da mesma. Eu tenho uma, duas, três, quatro e tenho uma lavanda ainda. Cinco calças do mesmo modelo, só mudou a cor. Eu tenho essa mania de comprar roupa igual, sabia? Aí depois fala, ah, eu não lavo a roupa. É. Essas duas blusas, ó, são as mesmas. É a mesma, amiga. A mesma, só mudou a cor. Querem o significado quando você gosta de uma peça? Quando uma envelhece? Você pega a outra, entendeu? É isso aí, Erika. Essa aqui encheu de bolinha já, sabe? Tá bem, velhinha? Pode tirar essa aqui pra doação. Desgastou, né, amiga? Desgastou. Bom, já arrumei ali em cima. Agora eu só vou mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui do chão. Só vou finalizar o chão, literalmente. Aqui são duas coisas pra doar. E aqui os biquínis. Eu tirei umas coisas aqui que, na verdade, não é nem que eu uso, né? Que eu nunca uso. É que eu nunca usei também. Essa aqui, essa blusinha aqui de branco tá ficando cinza. Esse macacão, essa blusa que eu tô igual. Essa blusa aqui, eu tenho uma igual também, só que rosa. Essa aqui eu também tenho uma igual, da mesma. Essa aqui não é meu. Essa aqui que já tá velhinho. Eu tô vestido. Essa blusa que eu não vou usar mais. Ficar tudo dentro da mala e guardar debaixo da cama. Essa blusa aqui não é minha também. Esse vestido e esse. De doação foi isso. E de devolução pros donos. Pras donas, né? Meu Deus do céu. Nem acreditei que eu terminei. Estou terminando, né? Na verdade. São 4h40 da manhã e eu tava aqui ainda. Gente, é muita coisa. Vocês não têm noção. Aí agora, eu vou fazer o quê? Vou mostrar pra vocês, né? Como que ficou a minha organização. Mas quando tiver tudo limpinho, né? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Como tem esse tapete aqui no chão, ele ajunta muito pó. E se eu for varrer, vai sujeira pras minhas roupas. Vai ficar tudo empoeirado. As caixas de sapato, eu tirei tudo daqui. Eu tava tudo empoeirado. Aí eu vou ligar aqui mesmo. Pra ir tirando, sabe? Os cabelos. Tirando a sujeira do... Do tapete. Ainda bem que tem o sensor também, né? Eu posso deixar ele limpando aqui. E sair. É verdade, né? Enquanto ele limpa aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a organização. Vamos lá? Aqui, eu deixei só as calças. Gente, eu tô amando isso aqui. Nunca mais eu vou ver o vassoura da minha vida. Os meus braços, nunca mais. E o bom é que ele limpa tapete também, né? Bom, vamos lá. Aqui, nessa primeira arara, eu coloquei as calças. Por quê? Porque tinha muita calça. Eu tenho pavor dos cabelos estarem virados pra um lado diferente. Ou os cabelos estarem diferentes. Então, todos os cabelos das calças são assim, ó. Então, eu falei, vou deixar as calças, né? Como tem bastante, até vou deixar tudo junto em uma arara só. Aí, como ela tem essas duas pernas, né? Fica uma pra um lado e outra pro outro. Porque aqui embaixo ainda vai os meus shorts. Não sei se vai ficar legal aqui, mas eu vou ter que arrumar um outro lugar. Mas aqui embaixo ainda vai os meus shorts jeans, que tá naquelas caixas ali, ó. Aí, aqui, eu coloquei as minhas bolsas. Não tem um cabide, né? Então, aqui é o único lugar pra colocar. Vocês acham que ficou com cara de bagunçado ou não? Coloquem aí. Aqui, eu coloquei minhas blusinhas. As blusinhas de sair aqui em cima. Comei assim, meio bagunçadinho, porque tem roupa aqui ainda que tá amassada, né? Coloquei aqui, essa roupa de sair. Tem roupa até com etiqueta aqui, que eu nunca usei, ó. Bom, enfim. Aqui em cima ficou assim. Já aqui embaixo são t-shirts. São camisetinhas, ó. Só as camisetas, que são as camisetas mais coloridinhas, que eu uso pra gravar vídeo. Aí, eu deixei elas tudo aqui, ó. Tudo organizadinho, bonitinho. Aí, aqui são coisas de praia, né? E aqui são regatinhas, que eu tenho muita regatinha, ó. Tem até repetida também. E aqui são já uns camisetões, roupa de dormir, blusas que eu uso mais no inverno, né? Aqui as caixas organizadoras. Eu coloquei tudo ali, no cantinho. Tava... Essa arara tava empurrada pra lá, então ficava as roupas na frente dessas aqui. Aqui ficou assim. Aqui não tem o ferro embaixo, foi mais pros vestidos mesmo. Aqui eu deixei meus vestidos longos no começo, porque ficou meio apertado. Meus casacos, né? Aqui as partes de frio. As jaquetas, as blusas. E aqui os meus vestidos mais, assim, de festa. Isso aí. E bom, ficou assim a organização das araras. Não tem muita roupa, então ficou bem organizadinho. Ó, quero saber o que que vocês acharam dessa minha organização. Tá parecendo uma loja isso aqui? Comentem aí. Aí aqui, né, eu coloquei o ventilador, aqui bem atrás da porta, escondido. E o ferro de passar roupa, que é bem prático. Aquele que você coloca água e aí vai passando assim na roupa. Eu devia ter passado, né? Nessas aqui. Mas já já elas melhoram. Por que que eu demorei tanto pra me organizar? Eu tava organizando aqui também, ó. Aqui, nossa gente, isso aqui foi o melhor investimento da vida. Como o apartamento aqui é pequeno, né? Aí, eu coloquei as bagunças, né? Coisas que eu não uso tanto aqui debaixo da, na base box. Tá organizadinho aqui, ó. Ai, tudo limpinho, tudo arrumadinho. E amanhecendo. Não tô acreditando, meu Deus do céu. Mas, pelo menos, isso aqui ficou arrumado. Tive que levar uma madrugada inteira. Mas agora, pelo menos, eu tô até sentindo a minha vida mais organizada. Porque o quarto tá mais organizado, tá vendo? Limpinho. E agora só falta essa penteadeira. Quando eu voltar de viagem, a faxina vai ser na penteadeira. Bom, perdoem a desorganização. Mas é porque eu viajei muito. Esse final do ano não dava, gente, pra sair procurando as coisas. Eu saí, literalmente, pegando um, pegando o outro. As roupas foram as mesmas coisas. Isso porque eu vou bagunçar hoje ainda, né? Eu vou tirar a roupa pra levar pra viagem. Mas eu vou me manter organizada. Eu vou pegar só o necessário. Prometo. Bom, mas foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha organização. Valorizei muito a blogueira de vocês. E o youtuber de vocês. Porque são o quê? Não sei nem que horas são. Mas pra tá amanhecendo, deve ser muito cedo, gente. Eu não dormi ainda. Porque amanhã a gente vai viajar. Precisava colocar minha vida em ordem antes de viajar, né? Porque são quatro dias de viagem. Então é isso. Acompanha os próximos vídeos. Porque vai ter vídeo de viagem, sim. Porque eu vou viajar com a minha turma. Com a Japa, com o Danilo. Com o meu afiliado, Rafinha. A gente vai pra um parque aquático. Então acompanha os próximos vídeos. Um beijão e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho